Alô, alô, atenção, tá me ouvindo aí pessoal, alô, 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 agora sei, agora sei. Oi pessoal, tudo bem? Seguinte, antes do Daniel começar a palestra, eu quero aqui fazer a minha propaganda, quero fazer o meu apelo aí, por uma metodologia moderna de desenvolvimento de software, é uma metodologia nova, chama GoHouse, GoHouse Ponsas, quem aqui já ouviu falar de GoHouse Ponsas, não entendo não, opa, tem uma deus aí que já ouviu, então, para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês, eu vou tocar uma música aqui, DJ, sona a caixa aí, DJ. Meto, 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 metodologia, meto, 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 metodologia, E aí fio e se igual cavalo, no programa façorgia, oh, 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 o programa façorgia, oh, 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 Vai cavala, vai cavala, rio e se manda bala, vai cavala, vai cavala, rio e se manda bala, Manda bala, manda bala, manda bala. Sou programador, resposta, fazer teste entre a coxinha Solta, alho, refatora, meto o IFE e amassio Meto o IFE e amassio Vai cavala, vai cavala Enfio o IFE e manda bala Vai cavala, vai cavala Enfio o IFE e manda bala Qualidade é o meu ovo, vou fazer bem rapidinho Com piloto já tá valendo, faz comit e sai sorrindo Meto, 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 meto Metodologia, o IFE igual cavalo No programa Façogia Manda bala, manda bala Manda bala Manda bala Pessoal Ó, alô Som, alô Tá me ouvindo aí pessoal Alô Alô, 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 agora sim Oi pessoal, tudo bem? Sei que meu amigo aí, o cavalão veio aí, deu o recado dele Mas a gente, a gente não é isso né? A gente sabe desenvolver software de qualidade E aí eu vim aqui trazer um conceito bacana pra desenvolver software Que é, então vamos voltar aqui a minha palestra Programação funcional Com escala E eu vou mostrar pra vocês alguns conceitos aí da linguagem Que são bem, é uma linguagem bem moderna a escala E ela usa o paradigma funcional Apesar de ter outros paradigmas também Como o paradigma de orientação ao objeto Então pra começar pessoal Eu queria Dar um exemplo aqui de um código De um Algoritmo Pra ordenação Vocês já ouviram provavelmente falar do quicksort Quicksort É um algoritmo pra ordenar Você tem uma lista de números, por exemplo Você quer colocá-la em ordem Então Tá aqui ó, esse é o quicksort Tá dando pra ler aí? Tá dando pra entender o que o quicksort faz? O quicksort é um algoritmo moderno De ordenação Porém Como a gente pode ver É meio difícil de entender Vou aproximar um pouco Talvez a letra tá pequena Então vou dar um zoom aqui Esse é o código do quicksort Esse código tá escrito em assembly É a linguagem de máquina É assim que nossos avôs Tataravôs programavam Claro que agora a gente já tem Coisas mais modernas Pra desenvolver software Por exemplo Aqui ó Tem esse mesmo código aqui Agora ele tá em C Então você vê que C Já fica um pouquinho mais fácil Já tá começando a entender o que ele faz Ah, você tem o Aqui tá o algoritmo principal O quicksort Deixa eu pôr um pouquinho mais próximo Né? Aqui é o código O que o quicksort faz? Ele tem uma ideia básica Você tem uma Uma lista de números Ele pega o primeiro número da lista E faz assim Esse cara eu vou chamar de pivô Aí faz o seguinte Pega todo o resto dos números Todo mundo que é menor do que esse pivô Joga pra um lado Todo mundo que é maior que esse pivô Joga pro outro Beleza Feito isso Coloca o pivô no meio E aí você sabe que tudo que tem antes do pivô Tudo que tem depois do pivô É maior do que ele Então esses três elementos Eles já estão Ordenados Só que o que que falta? Ordenar a metade Da parte que vem antes do pivô E a parte que vem depois do pivô E aí você chama recursivamente E aí vem o primeiro Conceito de programação funcional Que é A recursividade Só que obviamente Esse código em si ainda é meio complicado Esse é o mesmo código que vocês viram lá Em escala E esse código Ele é muito expressivo Porque ele fala exatamente O que eu acabei de explicar pra vocês agora Em palavras Tá escrito aqui Você tem uma lista Então você vê Se a lista tá vazia Se não é nada Bom Uma lista vazia Já tá em ordem Certo? Não tem nada Tá em ordem Se não tá em ordem O que que você faz? Você ordena O rabo da lista Ou seja Tudo menos o primeiro elemento E o head É o que? É o primeiro elemento Você filtra Pega a metade Pega o rabo da lista E filtra Todo mundo que é menor Do que o pivô Esse head é o pivô Todo mundo que é menor Que o pivô Filtra ele E ordena Concatena com o pivô E aí depois você ordena Todo mundo que é maior do que o pivô Né? Então ele Exatamente o que eu tinha falado Pega todo mundo que é menor Do que O pivô Ordena Coloca o O pivô E depois ordena todo mundo que é maior E assim você tem Parece meio mágica Né? Parece Nossa, isso funciona mesmo? Funciona Se eu executar esse código aqui Coisas que eu não vou me arriscar a fazer Nesse momento, né? Mas Funciona Aqui é o mesmo código em Haskell Que é uma outra linguagem Só pra vocês terem um parâmetro Muito parecido Você tem aqui Essa declaração da função Que ela é Ela é uma função que recebe uma lista E retorna uma lista Por isso que tem essa Esse é o parâmetro de entrada Esse aqui é o parâmetro de saída E esse chavinho aqui Ela representa uma lista Se a lista estiver vazia Ordenar uma lista vazia É simplesmente retornar a lista vazia E aí a mesma coisa Pega todo mundo que é menor Do que o pivô Concatena com o pivô Pega todo mundo que é maior Do que o pivô E ordena Cada um dos pedaços Junta tudo Pronto, resolveu Tá aqui Os dois códigos em escala Em Haskell Então bem assim Em termos de Tamanho de código Parece que o de Haskell É um pouquinho menor Um pouquinho mais simples Mas ainda assim É um código que Bem resumido Aí tá aqui a comparação Pra vocês terem uma ideia Do quanto de código Você precisa escrever Em assembly Em C Um pouquinho menos Em escala Coloquei as fontes No mesmo tamanho Justamente pra gente ter Uma noção de ordem de grandeza Né Esse código aqui Ele é 3, 4 vezes menor Do que esse aqui E esse aqui é Sei lá 5 vezes menor E o fato é que Em programação funcional Isso acontece Então eu vou falar De programação funcional E uma das primeiras Características Da programação funcional É que você escreve Muito menos código E o que que significa Escrever muito menos código Significa Ter muito menos bug Né Porque só existe bug Se existe código Se você não escrever código Você nunca vai escrever Nenhum bug Então quanto menos código Você escrever Menos bug Você vai ter no seu sistema E aí alguns benefícios Da programação funcional Então aqui Como eu falei Menos código Eu vou falar Da imutabilidade Que é uma outra característica Importante Quando a gente fala De programação funcional Concorrência Distribuição Pattern Matching Que é um outro conceito Bem difundido E função de alta ordem Vou chegar lá Então um exemplo aqui Menos código Se você fosse escrever Um código Fatorial Você escreveria Esse código aqui Né Claro que não Peraí Deixa eu pegar Minha canetinha Esse é o jeito C De escrever um código Para calcular um fatorial Né Um jeito C Procedural Né Porque existe o jeito Recursivo também Mas eu coloquei aqui O código está em escala Mas a implementação Ela é bem Procedural Pega uma variável Né O fatorial de um número é Pega um número Vou começar a contar E vou multiplicando Pega esse número Depois multiplica ele Menos um Ele menos dois Ele menos três E assim vai Né Então Enquanto esse número For maior do que um Continua fazendo isso E aí o resultado Começa com um Vai multiplicando Vai diminuindo Tá No final Eu tenho o resultado Aí tem o jeito Número dois De fazer fatorial Como é que é É o jeito Eu vou Pular aqui para o de baixo E depois eu explico Esse aqui Esse aqui É o recursivo Que é Muitas vezes Funcionalmente Falando É legal você escrever Um código recursivo O que ele faz Ele vê Fatorial de um número Se o número é um Fatorial de um é um É a base da recursão Para ele não Ficar infinitamente Se chamando Se não O que é É o número Vezes O fatorial Do número menos um E essa é a definição Matemática De fatorial Por sinal Isso que é interessante Quando você programa Funcionalmente Você vai estar muito próximo Da definição Daquilo que você está fazendo Assim como o quicksort A definição do quicksort É aquela Que estava escrito No fatorial É a mesma coisa A definição De fatorial É Fatorial de um É um E fatorial de n É igual a fatorial É n Vezes fatorial De n mais um Eu simplesmente escrevi A definição matemática Do negócio Em código E está exatamente O que está escrito aqui Muito expressivo Essa definição Aqui do meio É um jeito Funcional Também de fazer É um pouquinho Mais complicado De entender Mas basicamente É o seguinte Pô Esse símbolo aqui Está parecendo outra coisa Não é Mas Não é O que ele está fazendo aqui Ele está Iterando De um a n Então ele está fazendo Parecido com isso aqui Ele está Essa função Fold left O que ela faz É um acumulador Começa com um valor E aí você vai Vai passando Por cada elemento De uma lista E vai fazendo Alguma operação Com Esses elementos Da lista Então Começa com Então Essa função Fold left Ela recebe Dois parâmetros O elemento Que seria O número inicial Ou seja Seria igual Fazer o result Igual a um Eu inicializei com um Aí eu Itero De um a n Pego O resultado Acumulado Que é esse Tracinho aqui E multiplico Pelo resultado Pelo número atual Então ele vai pegar Um Vai multiplicar Um vezes um Um Aí vai pegar Acumular isso Vai jogar para a próxima Aí vai multiplicar Um vezes dois Um vezes dois Dois Aí acumulo dois Joga para a próxima Dois Dois vezes três Seis Pego seis Joga para a próxima Seis Vezes quatro Vinte e quatro E assim vai E assim ele vai Calculando o fatorial Beleza? Então Por que que isso é importante? Que são Que você Na verdade Esse argumento aqui Eu vou explicar um pouquinho Mais para frente Isso aqui é uma função Eu estou passando Como argumento De um método Uma função Em geral A gente está acostumado A programar em C Em Java Quando a gente vai Passar um argumento Para uma função A gente passa um inteiro Uma lista Um objeto Alguma coisa Mas Na programação funcional Você passa uma função O que que é uma função? Uma função é sempre assim Algo É uma construção Uma construção de dados Que recebe alguma coisa Como entrada E devolve alguma coisa Como saída Neste caso Essa função aqui Ela recebe dois parâmetros Como entrada Que é Eu vou Pegar o primeiro parâmetro Que é o acumulado O segundo parâmetro Que é o item atual E retorno Um valor Que é A multiplicação De um por outro Essa é a função Que está descrita Por esses pauzinhos aqui Que a escala Tem uma syntax sugar Para esse tipo de coisa Mas eu vou Mais para frente Eu vou falar sobre isso Na parte de Higher order functions Vocês vão entender um pouquinho melhor Falar um pouco De concorrência Por que que Programação funcional De repente Programação funcional Existe desde a década De 60 70 Por que que de repente Começou O pessoal Começou a falar de novo E começou a desenvolver Usando essas linguagens Funcionais Alguém sabe Por que Se todo mundo Já programava em Java Em Ruby Ruby tem algumas Características Funcionais também Por que que Programação funcional Voltou meio que a moda Ninguém tem um palpite Limites de concorrência Limites de concorrência É Tem a ver sim Tem a ver O que acontece é o seguinte A programação funcional Ela tem uma coisa Muito interessante Que tudo que você escreve Você escreve de forma Declarativa Né Diferente Da forma Procedural Ou seja Você Coloca as definições lá É uma coisa fixa O fatorial é isso Cabou Entendeu E o que que quer dizer isso Quer dizer que essa Definição Ela vai ser sempre verdade Ela é sempre Sempre verdade E se ela é sempre verdade Significa que eu não tenho O que a gente chama De estado compartilhado Eu não tenho mudança De estado Que é um problema Quando você começa A querer escalonar A execução do seu código Em vários cores Quando você programa Multithread Em Java Dá um baita de um trabalho Se você tiver que controlar Qual operação vai em cada processador Nossa Você vai ficar maluco E hoje a gente tem processadores Com oito cores Né Oito Sei lá Já tem até com 12 Dezesseis Talvez Na academia Já tem máquinas Com Duzentos Oitocentos Mil cores Isso vai se tornar Uma realidade Para a gente Daqui a cinco anos O meu notebook Vai ter Mil cores Como é que eu vou Programar em C Para falar cada operação Que vai em cada core E depois fica fazendo Sincronize De todas as threads Para quando elas resolverem Retornar Eu fazer um controle Sobre isso Então o negócio é É complicado E programação funcional Já tem isso de graça Se você programa funcional Sem fazer nada Porque algumas linguagens Que não são puramente funcionais Como Scala Por exemplo Elas permitem que você Programe igual Java Você pode criar variável Criar estado compartilhado Fazer um monte de Colocar variáveis mutáveis E etc Se você Fizer tudo direitinho Seguir a bula lá Você ganha de graça Todos os cores Você manda Processar E aí o compilador E a Virtual Machine Elas Se vira Para jogar as operações Em paralelo Sem você precisar Programar uma linha a mais Você continua programando Isso aqui Aquilo que você faz É programar o seu negócio Programar aquilo que você Quer fazer E não Ficar lá nos bits e bytes Essa é a diferença Maior Entre a programação funcional E a programação procedural Na programação em C Em Java Você está muito próximo Da máquina Você está dizendo Máquina faz assim Aí pega esse número Aí você soma um Aí depois você tira um Aí você faz isso Aí você faz aquilo Você está instruindo a máquina Como ela deve fazer as coisas Eu quero o resultado De tal coisa E aí A própria linguagem Já tem estrutura Para te fornecer Essas ferramentas Por exemplo Fold Left Eu quero Uma estrutura de dados Que eu tenho Uma lista Eu tenho um acumulador E eu vou iterar pela lista Fazendo alguma operação Nesse acumulador Isso é bacana Porque Esse processo Eu posso paralisar ele Eu posso pegar Cada uma dessas multiplicações E jogar ela Em vários cores Eu vou acumular Se a operação Ela for Distributiva Que eu possa fazer uma Realizar uma Antes da outra Eu consigo Distribuir ela Em vários cores Isso que é interessante Multiplicar Somar uma matriz Por exemplo Eu posso somar Cada linha Num core E depois Juntar tudo No resultado Esse tipo de coisa Então Aqui Um exemplo Que eu trouxe Do Do Scala Que é o Feature O Feature É o seguinte Você tem uma operação Que demora Por exemplo Fatorial de 100 Tudo bem Que demora um pouquinho Sei lá Demora um segundo Aí Eu tenho uma outra operação Que demora Então eu jogo ela Dentro de um Feature O que vai acontecer Quando ele passar Por essa linha aqui Não é que ele vai esperar Ele calcular o fatorial Para Para ir Para a próxima linha Ele vai calculando Vai calculando Aqui é a mesma coisa Vai calculando Já vai para a próxima linha Aí Calcula um vez o outro Vai calculando Se ele não Olha Tem um irmão do cavalo ali Aí no final Ele vai imprimir o resultado Nesse O único momento Onde ele precisa De fato Ter o resultado É aqui Que ele vai imprimir Então o que vai acontecer Quando ele passar Por essa linha aqui O que vai acontecer Ele vai esperar o resultado Enquanto o resultado Não chegar O que ele faz Continua Vai embora Então se eu executar Esse código Ele vai imprimir Primeiro isso aqui E depois Porque isso aqui Vai ser muito rápido Ele vai passar Vai criar 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 Vai chegar aqui Não vai ter o resultado Ele vai pular Para a próxima linha Vai imprimir Aí o resultado vem E aí ele imprimir isso aqui Ou seja Distribuiu E eu não criei thread Nenhuma aqui Na verdade Isso aqui é uma thread O feature Ele nada mais é Do que uma thread Só que é uma thread Que eu não executo ela Agora Eu vou executar ela Quando eu precisar Essa aqui é a mais legal Do feature Eu não só crio Uma computação Como eu eventualmente Não vou executar Essa computação Às vezes eu não vou precisar dela Se eu simplesmente Se eu não imprimisse aqui Esse código nunca ia ser executado Porque eu não usei ele Ele é inteligente nesse ponto Uma outra vantagem Da programação funcional Pattern matching Alô Tem como aumentar só um pouquinho O microfone aqui Para mim Por favor Acho que eu estou gritando muito Para eu falar um pouco mais baixo Está muito Melhorou Obrigado Então vamos lá O pattern matching Pessoal Está aqui um exemplo A gente está acostumado Também Em programação Em Java Em C A usar o switch case Quando você tem Uma série de condições Que você quer validar Na programação funcional A gente tem um Canhão para isso Que é muito mais Do que um simples switch case Que é o pattern match Então aqui tem um exemplo Eu tenho uma dupla Uma dupla Uma dupla é Um Número Limitado De valores Quase uma lista Só que com números limitados Então eu tenho aqui Dois valores Hello world Aí O match É o que eu vou Casar o padrão Então O que é legal Essa dupla Ela casa Porque eu estou definindo Aqui uma dupla também E aí o que ele faz Ele joga Então extrai o valor Do hello world Para o s E extrai o valor Do 42 Para o i E aí ele faz Isso aqui E o legal Do 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 pattern match É que ele faz isso Com objetos também Não só com Classes do escala Mas qualquer coisa Que você criar Você pode fazer Um pattern match Por exemplo Eu quero fazer um match É uma pessoa De 42 anos Então olha como É poderoso isso Eu posso ver É uma pessoa De 42 anos Ou é uma pessoa Que o nome Começa com a letra X E tem mais Do que 42 anos Então você pode fazer Tão elaborado Quanto você queira Esse match Né Aqui tem mais uns Exemplos Eu posso usar O pattern match Para fazer Assignment De valor Então eu tenho Essa dupla aqui Dezenove setenta e três Eu pego o valor A vírgula B E Jogo Na tupla Ou seja O A ficou com dezenove E o B ficou com setenta e três Quem já programou Com Ruby Com Python Isso também é Possível fazer Né Mas No escala O pattern match Ele é muito mais poderoso Você consegue fazer Uma estrutura Mais complexa Do que só Simplesmente Uma tupla Poderia ser Um monte de coisa Aqui Ou Um exemplo Mais legal ainda Do pattern match E isso só tem Em escala Não tem Em ruby E não tem Em python Por que? Porque a escala É uma linguagem Fortemente tipada Ou seja Ela é compilada E ela verifica Em tempo de compilação Erros Por exemplo Eu tenho Eu tenho aqui Essa tupla De novo Dezenove E setenta e três Eu vou fazer Um match Se for A e B Retorno A mais B Se for Dezenove E A Retorno A Aí o que vai acontecer O meu compilador Vai avisar Unreachable code Porque o pattern match Ele faz em ordem Ele vai tentando Casando na ordem O primeiro que bater Ele vai Isso significa Se ele bater aqui Então nesse caso Esse código aqui Ele vai bater aqui E nunca vai chegar aqui Porque ele já Veio pra cá Né E ele avisa Ele é inteligente Consegue entender que Esse cara Ele é mais genérico Do que esse Se eu inverter a ordem Vai funcionar O que vai acontecer? Se for uma tupla Que começa com dezenove Ele vai retornar O valor do segundo elemento Se for uma tupla Que não começa com dezenove Ele retorna A soma dos dois Beleza? Vou voltar e falar um pouquinho Mais de função De alta ordem Ou função de primeira classe Né Então O que que é uma função O que que é isso? Na linguagem funcional Como eu falei O método Que é Uma função É também um objeto Ou seja Toda Toda função Ela pode ser passada Como um parâmetro Para um método Né Então Eu defini uma função Aqui Defini que a função Ad Ó Cuidado Talvez denola o cérebro Tá pessoal? Às vezes dá Adiciona O i mais j Pega o i Então O que que é uma função? De novo Qualquer coisa que recebe parâmetros de entrada E retorna alguma coisa na saída O que que essa função faz? Ela recebe dois inteiros E retorna a soma desses dois inteiros Simples Aí que começa a ficar legal Eu vou definir uma outra função Que eu chamei de Add10 Adiciona 10 O que que ela faz? Ela usa essa função aqui Ela usa a função Add E ela passa No segundo parâmetro 10 E no primeiro parâmetro O que vier Como parâmetro Da função Ten Né? Lembra daquele tracinho lá? O tracinho no escala É assim Tipo O que vier Cara O que vier Você manda pra frente Entendeu? Às vezes você Quer exatamente fazer isso aí Pega o que veio E manda pra frente Faz alguma coisa com o que veio É isso Pega o que veio Então se eu executar Add10 de 20 O 20 vai entrar aqui nesse lugar E ele vai executar Add20 mais 10 E vai retornar 30 Fácil Aí começa a ficar mais divertido Peguei a função PowerTo A função PowerTo O que que ela é? É uma função que recebe Uma função Né? Então aqui em escala É assim que eu defino Que é uma função Por que que é uma função? Porque ela retorna Recebe um valor E retorna um valor Então O PowerTo Ela recebe Uma função Que retorna Que recebe um valor inteiro E devolve um valor inteiro E recebe um valor inteiro E retorna um valor inteiro Olha que louco Ah tá O que que é isso? Aí O que que eu faço? Eu pego E aplico Ou seja O que que essa função vai fazer? Ela vai receber Uma função Por exemplo Essa Add10 Né? Porque olha só A Add10 Ela é uma função Desse tipo aqui Certo? Ela recebe um inteiro E retorna um inteiro Lembra? É uma função De um parâmetro Então a minha função PowerTo Ela recebe as funções Do tipo Parecido com essa Add10 Que é alguém que recebe um inteiro E devolve um inteiro E o que que ela faz? Ela retorna Ela aplica o valor Que veio Né? No PowerTo Porque é uma função E eleva ao quadrado Então X de Y Vezes X de Y Né? Executa duas vezes E eleva ao quadrado Beleza Aí Add10 Tudo bem? Tranquilo Né? Não deu nó no cérebro ainda Add10 PowerTo O que que ela faz? Add10 PowerTo Eu tô juntando as duas Né? Porque eu criei Primeiro eu criei o PowerTo Depois eu criei o Add10 Aí eu criei a função Add10 PowerTo O que que ela faz? Ela adiciona 10 E eleva ao quadrado De alguma coisa Né? E o que que ela é? É a combinação das duas É o PowerTo Passando como parâmetro A função Isso aqui eu tô passando A função como parâmetro Olha só Isso aqui é uma função Cara Tô passando ela como Esse def aqui Tô passando ela como Um parâmetro do método E aí isso aqui vai retornar Alguma coisa Que é uma função também E aí eu vou Executar essa função No X Então se eu fizer Se eu executar Add10 PowerTo De algum número Vai retornar esse número Aí aqui eu fiz uma coisa Ainda mais absurda Ainda Eu criei Uma outra função Que recebe A minha função Ah que eu errei aqui É isso aqui Que devia estar escrito Aqui dentro Tem um errinho no slide Essa partial function Serve justamente pra isso É uma função parcial Que ela vai conseguir Receber uma função Então se eu executar O myfunc De 20 O que ela vai fazer Ela vai se transformar em Add10 PowerTo Que é essa aqui De 20 Que é igual A 10 mais 20 Né Vezes 10 mais 20 20 mais 10 Que é igual A 30 vezes 30 Que é igual a 900 Que é o que eu queria Né E tudo isso ele faz De forma E olha que interessante Por que que eu falei De concorrência Por que que concorrência É muito louco Porque Você pode mandar Metade pra cada lado Cara Tem uma multiplicação Multiplicação distributiva Manda isso aqui Pra um core Manda isso aqui Pro outro Quando retornar os dois Faz a multiplicação Entendeu E aí imagina isso Vezes milhão Que você faz O tempo todo Conta num processador É automático Você não precisa Fazer nada Você não precisa Codar uma linha de código Aqui mais um exemplo Partial Function De novo Eu defini a função Partial Function Que é o que? Chamei de raiz Raiz É o que? Raiz é raiz quadrada Se o número For maior que zero Se o número For menor que zero Não vale Né Então Raiz de 3 Retorna isso aqui Tranquilo Beleza Mas aí o mais legal É que eu posso pegar Uma lista E executar um collect O que é o collect? O collect É um cara Que pega todos os elementos Da lista E aplica uma função nela E retorna E aí Olha que legal Eu passei a função De novo Como parâmetro Né Função de Alta ordem Passei como parâmetro Pronto Eu tenho a lista Das raízes Da minha lista Dos números Da minha lista Né Muito bom E aí foi passando tempo E aí a Campus Party Foi tendo um monte De outras coisas E aí agora Tá na moda Empreendedorismo Agora Todo mundo é empreendedor Fazer a empresa Fazer o meu negócio Programar não serve Mais pra nada Agora o negócio É empreender Entendeu? Então Isso aqui é tudo bobagem O som tá funcionando Aqui DJ Alô Som Alô Aumenta mais um pouquinho O volume Por favor E aí Pessoal Então Eu decidi Que eu vou virar Empreendedor Aumenta só mais um pouquinho Por favor DJ Eu decidi Que eu vou virar Empreendedor E aí eu fiz Uma música Que é a valsa Do empreendedor Pra vocês Diretamente Da Campus Party Eu vou montar um negócio Já pensei na ideia E sou programador Tenho um amigo designer Registrei o domínio Contratei servidor E aí eu vou virar um negócio É um momento novo Agora é ser empreendedor Agora é ser empreendedor Ter uma empresa é bacana Não tem chefe Não tem grana Basta um computador Uma garagem já serve Uns amigos Umas brechas Programar com ardor Vou inovar Vou inovar Inventar Sei que vou Encontrar um bom investidor Chega de ser empregado O que eu quero agora É ser empreendedor Todo mundo Empreendedor Empreendedor Não tô ouvindo O que eu quero agora É ser empreendedor Mais alto Empreendedor Empreendedor O que eu quero agora É ser empreendedor Dor 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 O que eu quero agora É ser empreendedor Bom Tá bom Vai Foi só uma piadinha Vou voltar pro código aqui Ó Depois se vocês quiserem Baixar a cifra Cantar aí Tá animado Cara Vou voltar pra escala Porque até agora Eu só falei de programação funcional Não falei muito de escala Então Obviamente os códigos Que eu mostrei Estavam em escala Mas agora Eu vou falar algumas coisas Que são bem particulares De escala Bom Escala é uma linguagem Bem interessante Ela surgiu De Várias outras Linguagens Como vocês podem ver Ruby Lisp Erlang Haskell Smalltalk C Java Meu Os caras foram muito malandro Depois que todo mundo Quebrou a cabeça De linguagem ruim Eles falaram Vamos pegar tudo que é só De bom em cada linguagem E vamos fazer escala E aí fizeram escala Né Tá aqui ó MK dir Hello CD hello Eco Object Hi Barará 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 Isso aqui ó Se você fizer isso aqui Na sua máquina Você sai rodando escala Então é bem simples Você Ali estão as instruções No escala-sbt.org Pra quem quiser começar A brincar com escala Então Se você quiser Usar o eclipse Facinho Mais esses dois comandinhos Ele baixa um plugin Você tem que instalar O eclipse O escala IDE No seu eclipse E aí ele gera Pra você já Tudo bonitinho As pastinhas Teste Barará Barará E aí você já pode Existir De quantas vezes escala Bom E quais são os benefícios De escala Bom Além de Obviamente Os benefícios Da programação funcional Alguns Que eu já mostrei aqui Escala É uma linguagem Que ela é 100% Compatível com Java Então Você pode rodar Cara Você pode rodar Dentro do Java Você pode rodar Java Na escala Escala no Java Fazer uma Lambança Fazer uma orgia Como o cavalo Estava dizendo Uma orgia de Java Com escala A vontade É totalmente compatível Roda na JVM Compila .class Então é lindo Você não precisa Se você faz Java Cara Você não quer Se meter com uma linguagem nova Do zero Pô Começa com escala Escala é bacana Você vai e faz uma classezinha Escala Mantenha as que você tem em Java Não precisa reescrever tudo Né Chama o código de escala Em Java Daqui a pouco Começa a mudar Umas coisas Pra ficar um pouquinho Mais bonito Né Porque aí Se você tentar Depois de não teve Você vai começar a perceber Que algumas coisas Não vão encaixar direito Aí você vai mudando Vai devagarzinho Então tá aqui um exemplo Cadê minha canetinha Então Olha só Esse aqui Esse aqui é o jeito Escala de criar um bin Né O tal do Java bin Então ao invés de fazer Class E não sei o que Get Set E os cambau Case class E aí Seja feliz Case class Pessoa Tem um nome E uma idade Né E aí aquela Mais um código aqui Pra exemplificar Eu criei uma lista Talvez aquele código Lá do começo Consiga fazer ele Com menos linhas Né Porque você vai particionar Não era isso Que eu queria fazer Pegar os caras Que são menores Os caras Que são maiores Né Interessante Bem interessante Isso aqui Partition É uma função Que recebe De novo Aquele tral Do tracinho Que ninguém entende Que parece Uma maluquice Pega o que vem Entendeu Cara O que que vem Você tá literando Uma lista O que que vem Vem o elemento Da lista Pega o cara Que tem a idade Menor do que 150 Essa é a função O que que ele vai fazer Vai pegar Metade Que tem Menos de 150 Vai pra um lado Todo o resto Vai pro outro E ainda assim Ainda vai fazer Um casamento De padrão aqui Pra jogar Metade dos menores Aqui E os adultos Vão pra lá Aí Cara Esse código em Java Seria assim Exatamente o mesmo código Né Aí eu omiti A inicialização Da lista Por questão De espaço No slide Tá Porque seria Teria que ter um slide Só pra inicializar Essa lista aqui Né Que você dá New Hash list Abcoxia A chave Esquece a vírgula É um inferno Então eu pus Três pontinhas aqui Pra caber Mas tinha mais coisa Aqui Mas essas duas linhas Aqui tá em Java Pega os menores Inicializa com uma lista Pega os maiores Inicializa com uma lista Vai iterando Pega o menor Adiciona ali Pega o maior Adiciona ali Chato pra caramba Né Isso aqui é bem mais legal Mas Eu pus esse exemplo Não só pra falar mal Do Java Porque eu gosto do Java Mas Pra dizer que Eu tô usando uma classe Do Scala aqui Olha que bacana Eu tô usando o Person Que eu criei em Scala E o Java entende De boa Normal Sem crise Pra ele é um Java Beam Como outro qualquer E vambora Por que que o Scala Fez uma Foi além do Java Ele criou um negócio Chamado Type Inference O Type Inference É Ele O que que ele faz Ele descobre o tipo Então Você não precisa saber Em Java Pra você criar uma variável Você tem que dizer Que tipo essa variável é Ah, você vai criar um string String X igual a string Aí você quer criar um array de string Array de string X igual a new Array de string Aí no Java 7 Eles diminuíram Tentaram melhorar No Java 8 Acho que Nem no 7 Acho que no 8 Deu uma melhorada Mas o Scala É um pouquinho mais inteligente Cara Sai criando Se ele Conseguir descobrir Qual que é o tipo Ele manda bala Então aqui Criei esse método Eu não estou dizendo Qual que é o tipo Que esse método retorna Ele já sabe Que esse método Retorna Uma lista de pessoas Só porque O compilador sabe Porque ele sabe Ele sabe que Isso aqui é uma lista De string Então ele vai atribuir Que names É uma lista de string Por quê? Porque ele sabe Que isso aqui é uma lista E ele sabe Que cada cara aqui É um string Então se cada cara Todo mundo é um string Isso é uma lista Então isso é uma lista De string Beleza Aí esse é um outro jeito De fazer o for Que é o for comprehension Que é um outro jeito Também Outra característica Da programação funcional Estou calculando Pegando uma idade Criando uma idade Randômica Estou mandando 20 Sei lá Fazendo conta qualquer Criando uma pessoa Com uma idade aleatória Então No final Eu criei Esse é um for Que a última linha É uma pessoa Então A última coisa Que esse método Executa É um for Ou seja Que ele está iterando Numa lista E ele está escrevendo Uma pessoa Então ele continua Sendo uma lista De pessoas Então Aqui é a mesma coisa Pessoas O nome das pessoas Que são menores de idade Mesma coisa É uma lista de string E aí Eu não precisei dizer Que é uma lista de string Eu simplesmente passei Eu sei que ele recebe Uma lista de pessoas Aí aqui eu tive Que explicitamente dizer Então só quando eu realmente Preciso dizer o tipo Eu digo Aqui no caso Etera E aqui pessoa name Como ele sabe Que é um string Ele já sabe Que é uma lista de string Então ele faz inferência De tipo Traits Traits Ele é O melhor coisa Uma das melhores coisas Que tem em escala Todo mundo reclama Que Java Não tem herança múltipla Ah fala Herança múltipla Quebra Encapsulamento Não sei o que Os princípios de orientação Objeto Sei lá Aí não fizeram Aí você quer dar Uma coisa de um cara Uma coisa do outro Aí você não pode Ah para isso Eles criaram interface Ah interface é legal Aí você pode ser Várias coisas Mas interface Só tem a definição Do método Não tem implementação Aí é um saco Você tem que Ficar se matando Aí a escala Criou o Traits O Traits É o conhecido Como padrão Mixing Depois dá uma procurada No Google Mixings Da década de 80 70 Sei lá Tem um paper Explicando Mas é justamente isso Não é exatamente Herança múltipla É uma mistura De herança múltipla Com interface Com classe abstrata Um negócio Meio doido Mas o legal é Você pode pegar Vários comportamentos Então aqui está Um exemplo bem Típico Você tem um animal Um animal é uma classe abstrata Não sei o que é um animal Vamos ver o que é um animal Bom Aí você tem um trait Que tem asa Animal que tem asa Também é abstrato Não sei Mas eu sei que o animal Que tem asa voa E eu posso implementar a voa Porque eu sei como é que voa Então eu já implemento Vai pra cima Vai pra baixo Faz Mamífero Mamífero Mama Isso aqui é Procurando dicionário É isso mesmo Mamífero Mama Mamífero Mama E você pode implementar Mama Vai lá no peito Dá uma chupadinha Mamífero E aí Beleza Então você tem Um trait Que é uma interface Com implementação E aí você vem aqui E fala que o passarinho É um animal Que tem asas Que também é um trait Porque passarinho Eu também não sei Qual passarinho Depende do passarinho E aí Tá bom Aí a coruja Que é um passarinho Ou É um L aqui Tá errado Tá mispelled aqui Coruja Ela é um passarinho E aí eu tenho Coisas que só Coruja faz Sei lá Come rato De repente Eu poderia criar Um outro trait De animais Que comem rato E aí eu vou falar Que a coruja Come rato Ou seja Eu vou pegando comportamentos E vou adicionando Nos meus elementos Criando a classe Então O Por exemplo Ele é um mamífero E tem asa Então E ele sabe Então Já sabe Mamar E já sabe voar E a implementação Não tá duplicada Não precisei duplicar o código Né E aí Por último Pessoal Falar rapidamente Do modelo de atores Que daria uma palestra Inteira sobre isso O Scala tem um Herdô do Erlang Né Uma das linguagens Lá Daquela bolinha Do Scala Que Ela herdou É o O modelo de atores O que é a ideia De modelo de atores Também tem a ver Com o código distribuído Um ator Que que é Um cara Que sabe fazer Uma coisa só Bem parecido Também com a orientação Objeto Só que ele é distribuído E ele trabalha Com um sistema De receber mensagem Então O que ele faz Fica lá parado Esperando uma mensagem Né É esse loop aqui Ele fica infinitamente Recebendo uma mensagem Receber uma mensagem Faz alguma coisa Volta pra cá Continua recebendo mensagem E fica fazendo só isso Então isso é muito bom Pra você fazer processamento De fila Processamento distribuído Porque esse cara aqui Você joga num core Joga num outro sistema Joga num outro servidor Joga em qualquer lugar Joga na China O cara tá lá Ele tá fazendo só isso É Automaticamente Distribuível E aí você tem Um outro cara Que vai mandar as mensagens Então você tem Aquele modelo Produtor-consumidor Famoso Que a gente aprende Na faculdade Né Aqui tá uma Uma maneira De utilizar ele Então você tem um cara Gente Mandando mensagem Produzindo conteúdo E gente E um cara Recebendo Né E isso é legal Porque Você Você tem Pode ter vários processos Produzindo Né E mandando pro mesmo cara Você pode ter vários Consumidores também E o modelo de atores De escala Depois eles evoluíram Pra um tal de ACA Que é um modelo Mais evoluído Que agora o pessoal Tá usando mais Mas ele já tem Já tem implementação Então ele garante Que a mensagem Não vai chegar corrompida Tem algumas garantias Aí Desse processo Mesmo que a mensagem Mesmo que o servidor Esteja em outro lugar Ele tem algumas Algumas Alguns atalhos Aí E aí a gente vai Terminando por aqui Eu vou abrir Para perguntas Sobre programação funcional Alguém Gostaria de fazer perguntas? Eu consigo acessar Outras APIs do Java E outras bibliotecas Tipo JavaFX A partir do Scala? Totalmente Usando o SBT Que seria o tipo O Maven Do Scala Que é Você pode ir lá Colocar o Artifact ID Grupo ID A versão Ele já importa Os jars Do repositório Automático E se acessa Como os Apache SWT Cara Tudo que tem Java Tudo Você pode usar em Scala Até onde Eu nunca tentei usar algo Que não funcionou Sempre Normal Qualquer jar Você vai lá Adiciona E você chama a classe normal Normal Entendeu? Eu dei um exemplo Do Scala Do Java usando Scala Mas o inverso Também é verdadeiro Então Tanto que tem coisas Tem bibliotecas Que não tem Scala ainda Então o legal é isso Que a Scala ainda está evoluindo Não tem uma implementação Específica para Scala Você usa o que tem em Java E funciona Com esses mixins Que você mostrou Se acontecer algum problema De conflito De nome de método Entre Uma classe Ou alguma interface Que está implementando Como que ele resolve isso? Então Se você usar O mixin Ele vai por prioridade Vai por ordem Então o primeiro Que entrou É o que vale Se você tiver Dois caras Que fazem duas coisas Diferentes Ele vai pegar o primeiro Se não me engano Eu tenho quase certeza Que é isso Mas se Se por acaso Ele não souber O que fazer Ele vai dar um erro De compilação Então O compilador Vai te avisar Você está fazendo Uma coisa errada Né Nesse caso Nesse exemplo Que você deu Pode acontecer Algumas outras coisas Mais bizarras Tipo Pegar uma função Com um parâmetro Diferente Enfim Tem que ver Mas se ele Achar algum conflito Ou ele resolve Na ordem Ou seja Prioriza Quem veio primeiro Ou ele dá Algum erro De compilação Programar seguindo Aquelas órgãos Que ele vai distribuir Ou o funcionamento Então Opa Então A Isso Tem que seguir Alguma regra Não é possível Ele poder Então As operações As operações De lista De coleção Né De Aqueles exemplos Que eu dei De collect De map De Partition E etc Elas já são Implementadas De forma Isso Tudo que você tiver usando Da linguagem As coleções Ele já vai distribuir Nos vários cores Entendeu A junta B&M Já vai Inteligentemente falando O modelo de ator Ele é Já alguma coisa Um pouquinho mais sofisticada Onde você diz Esse é um ator Esse é outro ator E aí o Aka Ele já sabe Ele já distribui também Então se tem dois atores Ele pega e joga cada um Num core Entendeu Então você vai fazendo O seu código E os frameworks A linguagem E os frameworks Que tem principalmente O Aka E o modelo de atores E outras coisas O modelo de collections Ele vai Não vai embora não Que tem mais musiquinha Cara Vai perder Vai perder Ele usa Ele usa Ele já automaticamente distribui Agora claro Se você fizer um código local No seu método E você quiser Alguma coisa bem específica E você tiver Num método local Ali ele não está distribuindo Você entende que o que você está usando Dos recursos da linguagem Ele já vai distribuindo Entendeu Se você pegar um código E fazer assim 1 mais 1 2 mais 2 3 mais 2 E colocar em ordem Aí não tem jeito Cara Ele vai fazer Ele vai Executar na ordem Né Mas é que aí Não é o Se você programar funcionalmente Criando Declarações de coisas Entendeu Um pouco pequenas E usando as coleções Usando os modelos Etc Você já A linguagem Ela já vai te forçar A usar coisas que Naturalmente Vão Vão distribuir Entendeu Opa Definir o que Ah Então É Aí O que você tem Você tem como definir Algumas coisas Tipo O número máximo De threads Que você quer usar Pode aumentar O número de threads Então Ele faz Algumas Ele tenta ser inteligente Em tempo de execução Tempo de execução É Porque A concorrência Ela vai ocorrer Só em tempo de execução Né Em tempo de execução Ele vai Tentar Ver onde Tá mais livre E vai Vai jogar O processamento Naquele Então você tem Por exemplo Você tem Dez atores Aí você tem Dois atores Que são mais levinhos Ou que é mais pesado Ele vai pegar um mais pesado E jogar num core Vai pegar os dois levinhos E jogar no outro core E vai compartilhar os dois mais levinhos Coisa assim Entendeu Mas ele O próprio escalonador do Java Da JVN Vai fazer isso daí É É o escalonador da JVN Que vai tentar ser inteligente Agora se você tiver Um sistema distribuído Aí o Waka é bem evoluído O Waka também Tenta fazer algumas Tenta fazer algumas coisas desse tipo Né Embora ele possa evoluir Ainda acho que ele ainda pode evoluir mais Se você tiver várias máquinas Né E distribuindo processamento em várias Não só num core Falando de cores Falando de cores Onde vai, onde não vai E tal Mas Não tem uma coisa muito sofisticada ainda Que eu conheço De repente tem Eu não tô sabendo Aí ó Aumenta um pouquinho o Nick Dave Eu não tô conseguindo ouvir O que eu faço Deu? Quando eu consegui dar uma pesquisa Aumenta um hospital O Estado Trabalha com o Estado Então Os dados Põe o que tem Que o celular Acessa os conteúdos Então eu vi que Ele falava Porque se você quer Essa uma oportunidade De sorrir Que o Estado É Procado Ele Por exemplo Houve um Novo Também Aumenta um Em Melhor E aí Eu falei Para os essuais Mas aí Tá bom Mas, tá, e esse fold left aí, no caso, ele faz um, o que a gente faria, mas guarda o valor da variável, o som, mas guarda todo o universo humano e vai guardando. No final, responde, por favor, a gente não tem que guardar o estado de nenhum jeito, uma variável e fazer som, e guardar ele? Bom, legal que você deu um exemplo muito bom. Então, na verdade, esse fold left não muda estado de nada. É muito louco. Porque o que é mudar de estado? É você ter um ponteiro de memória pra algum lugar, e esse conteúdo que o ponteiro tá apontando vai mudar. Então, se você tem dois caras apontando pra esse mesmo cara, e esse cara mudar, isso pode dar um problema de concorrência, um problema de, enfim, bugs que a gente tá acostumado. O fold left, ele não muda, ele pega o valor que veio, ele cria um novo valor e passa o próximo. O anterior vai ficar como era pra sempre. E aí, o JVM vai, obviamente, vai ver que tem valores que não estão sendo usados. Então, por exemplo, uma lista. A gente fala de lista, ah, pô, precisa adicionar um elemento na lista. Como é que faz pra adicionar um elemento na lista se ela é imutável? Não sei se ela tem também a lista mutável, mas recomenda-se usar a lista imutável. Por quê? Pelo mesmo motivo. Você tem uma lista, você tem dois processos usando a lista. Então, tem um cara lá iterando. Ele vai fazer, bom, pra iterar você saber o número de elementos. Então, vai iterando e tal. Mas, se você insere um elemento no meio, cara, você caga tudo. O cara, quando você tira um elemento, o cara vai tentar acessar um elemento que não existe mais. Então, você passou um cara, passou uma lista e ela é imutável? Meu, fica tranquilo. Não vai mudar. Pode mexer à vontade que isso aí é isso aí mesmo. Ah, mas eu preciso adicionar um elemento na lista. Tá bom, então o que você faz? Você cria uma lista nova com a lista anterior e mais esse novo elemento e essa é a nova lista. E o tempo todo você está fazendo isso. E, obviamente, que tem um mecanismo de fazer isso de forma inteligente, para não ficar, ah, meu, que é pesado, né? Parece que é lento, não sei o que, não sei o que lá, culpa memória. Mas ele faz de um jeito inteligente, o garbage collect, tá, para tentar minimizar o consumo de recursos nessas operações. Mas, se você tem uma coisa muito específica, que você fala, não, eu quero que a lista seja mutável porque tem uma otimização de CPU e tal, né? Aí você usa por conta e risco. Então, o legal desse cara é que, por padrão, ele tem as coisas imutáveis e ele fala, meu, usa a imutável. Tanto que no Eclipse, se você coloca uma variável mutável, ele pinta de vermelho e fala, ó, isso aqui, cara, você está em terreno perigoso, né? Toma cuidado. Mas, se você sabe o que você está fazendo, usa. Então, o padrão é, não usa, tudo é imutável. Se você vai precisar usar a mutabilidade para alguma coisa específica, saiba bem o que você está fazendo. De repente, num escopo bem pequeno, dentro, uma variável dentro do próprio método, não tem um vai para fora, etc. Você começa a ter mais controle, né? Mas, é um pouco assim. Então, aqui, o fold left, ele é imutável. O elemento que veio, aquele 1 que eu coloquei lá, vai ser 1 para sempre. Não vai, o ponteiro de memória que está apontando para aquela posição na memória vai ser sempre 1. Ele vai pegar, vai multiplicar por um próximo número, vai criar um novo, vai passar para o próximo, a execução, e assim vai. E, obviamente, ele vai jogando fora o que passou, porque ele não serve mais para nada, nesse caso. Bom, então, acabando o tempo aqui, pessoal. Então, antes de ir embora, eu quero me despedir de vocês com muito carinho. Eu vou cantar uma musiquinha aqui de vocês, a musiquinha da programação funcional, que é um novo sucesso, um novo hit. Aí. Eu vou olhar a letra que eu não sei de cor. Vamos ver, senhor. Som na caixa é o DJ. DJ. Programação funcional É um negócio legal Rasqueu, elangue ou escala Não importa a linguagem Não importa a linguagem Se ela for funcional Programação funcional É um negócio legal Rasqueu, elangue ou escala Não importa a linguagem Se ela for funcional Muita recursividade Com imutabilidade Com imutabilidade Como esse troço é difícil Mas também poderoso Um código limpo É bem mais gostoso Programação funcional É um negócio legal Rasqueu, elangue ou escala Rasqueu, escala ou elangue Não importa a linguagem Se ela for funcional Sei programar tão bonito Que os irmãos vão ficar Com inveja de mim Programação funcional É um negócio legal É um negócio legal Rasqueu, elangue ou escala Não importa a linguagem Se ela for funcional Todo mundo Programação funcional É um negócio legal Rasqueu, escala ou elangue Não importa a linguagem Se ela for funcional